A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está cortando o pé de coco já Olha aí Olha lá Perdiu mal o pé de coco Tomara que não dá vídeo cacetado O pé de coco A CIDADE NO BRASIL Sejam fans Prana Cá, o pé, pointing Algauf Shapiro Também Será que não vai vir em cima de vocês? As folhas? Não tem onde vai correr aí. O vento está empurrando para lá agora. Está chiando o bicho. Cortar um pouco para o lado de cá e ele vem. E vai cair para lá. Tem que tomar cuidado que cortou desse jeito ele cai para lá. A tendência é cair lá para o lado da casa do ar. Se não puxar, olha. Sai, 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 sai que ele vem. Sai, sai, sai. Estou falando, rapaz. Estou falando, ele vem em cima de vocês. É, aí, está vendo? Deu certo. Porto, graças a Deus, deu certo. Vou cortar isso também. Cortar isso aqui mais em cima. É. Já está caindo. Você tem que ver, eu não pôr já não pôr já não pôr já não pôr já não pôr agora. É. Ah, eu acho que não é isso aí. Tem uma estátua aí Tem uma estátua do outro lado Acho que ela é bom empurrar Vai cair no pé Isso Está dando uma limpeza aqui no quintal Olha aí, Zacaria Uma limpeza aqui igual você fez aí Olha aí Tem palmita ali. E as emendoras. Agora ficou bom. Não é bom tirar a corda? Tira a corda? Não é bom tirar 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 a corda? Tá dando um pouquinho. Aqui. Esse toco aí se quiser deixar. Olha. Não é bom tirar a corda primeiro? Não é bom tirar a corda? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL